O cadastramento deverá ser feito no Colégio Nini Mourão, no Centro de Poços de Caldas. Quem vai nos dar mais informações é a Secretária de Educação, Maria Cláudia Prezia Machado. Secretária, quais são os documentos necessários para esse cadastramento? O Cadastro de Educação Infantil começa segunda-feira, vai do dia 6 ao dia 10. É a certidão de nascimento quando a criança já nasceu. Ou o documento de identidade da mãe, da gestante, de quem está fazendo o cadastro. O gestante não precisa ir, pode mandar alguém ir, porque tem gente que está quase na hora de ter nenê. Então, na verdade, mais o comprovante de residência. As pessoas que já fizeram o cadastro não precisam fazer novamente? Não precisa repetir, não precisa madrugar na fila, porque a sequência não é pela ordem de chegada, e sim pelas regiões. Então, às vezes a pessoa está na frente, mas a região dela é mais procurada que a outra. Então, na verdade, precisa ir com tranquilidade, é um planejamento, não é garantia de vaga. Nós vamos planejar para o atendimento até janeiro de 2016. Lembrando também que o cadastramento infantil não é garantia de vaga também, né? Exatamente, é um planejamento para a gente ver onde precisa abrir vaga, para que até janeiro de 2016 a gente consiga colocar essas crianças cadastradas em 2015. Para a gente reforçar o endereço e o local também. Isso, é no Colégio Nini Mourão, na rua Santa Catarina 321, das 8h às 5h da tarde, de 6h a 10h de julho. Ok, secretária, muito obrigado pelas informações. Matheus Luiz, para o Plano Notícias. Música Música Música